Ele tem salvação a alma dele? Pois é, ele está absolvido pela justiça? Ele cumpriu a pena dele? Mas e a alma dele? O espírito? Depende da crença dele, se ele aceitar Jesus, se ele tiver uma conversão genuína, legítima, verdadeira. Ele pagou a pena dele aqui, mas assim, tudo tem uma consequência. Eu acho que Deus ainda pode trazer um julgamento para ele. Depende muito do coração da pessoa e fica difícil avaliar. Porque eu não sou justo, não sou juiz, é difícil você julgar alguém, né? A gente não tem esses parâmetros para julgamento. Ele falou que parou de matar por causa da religião, que ele se converteu, se batizou e aí ele virou uma outra pessoa. Ele falou, ah, minha meta era sair da cadeia e matar o tanto de gente que desse. Aí ele se batizou e parou com isso. Aí ele falou que ele ia ter mente a Deus e tudo. Uma coisa que ele falou também foi sobre... Porque a gente questionou, né? Pô, você vai para a cadeia, você mata quase 50 pessoas. Igual ele fez, né? Só na cadeia foi umas 50 pessoas. Como que você faz para matar e não ser morto, né? É tipo, eu falei, ia 10 de uma vez para cima dele. É, porque é toda facção. Imagina, ia várias de uma vez, como é que ele se protegia? Aí ele falou que ele fazia um combinado, um pacto com o diabo. Ele baixava e pedia para o diabo, ele falou assim, ó, vou te entregar seis almas e você vai me dar a força de sete homens. Sim, entendeu? Ah, o meu sangue. Ah, o meu sangue ele dava. Aí ele fazia. E... Pô, é um negócio que... Eu imagino... Tem explicação isso? Tem. Se ele acreditar nisso, o efeito psicosomático na vida dele, realmente você aumenta a força. Você vê que alguém que é louco, maluco mesmo, né? Você vai tentar botar uma camisa de força num cara que está em surto, sabe? Precisa de quatro, cinco enfermeiros em cima, né? Porque ele tem muita força, ou seja, ele não tem mais a razão dele controlando, dizendo, você não é tão forte assim. São cinco. Cinco você não pode, né? Ele está louco, ele está num surto. Então, para ele, cinco, um é a mesma coisa. Então, você pode sim. Se você acreditar numa coisa, né? Você pode, muitas vezes, ter uma força anômala. Então, acredito nisso sim. É, eu também acho isso. Não pacto com o diabo. Porque o cara está na cadeia, porque o diabo largou ele na mão, quer dizer, deixou ele ser preso. Quer dizer, se o pacto mesmo com o capeta e tal... Tinha que ter uma moral com o diabo. Tinha que ter uma moral, não vai preso. Mas ele falou que quando ele matava os caras do pacto que ele fazia, quando ele matava, ele via um redemoinho saindo do corpo, uma poeirinha preta, assim. Então, aí pode ser um delírio dele, não sei como é que era, né? De repente, o cara está em estado de êxtase, está eufórico, assim. De repente, ele vê alguma coisa, né? Mas tem como ter moral com o diabo?